Estorinha João e Maria A coleção conta para mim é dedicado a família, mães, pais, filhas, filhos, avós e avós. Neste livro, vamos mergulhar no mundo mágico dos contos de fadas com seus mistérios, desafios e conquistas. Contos de fadas são uma ótima forma de estimular a imaginação da criança ao apresentá-la a um universo em que a coragem, a solidariedade e o perdão são as grandes armas dos heróis. Viajar por esse universo na companhia da família será, com certeza, uma experiência que vocês guardarão por toda a vida. Sejam todos muito bem-vindos. Infância e leitura, o caminho de uma boa aventura. Era uma vez dois irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia, Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu, fazendo bolinhas com o miolo de pão. Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha. As bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão. Neste momento, os dois perceberam que estavam perdidos. João e Maria caminharam o dia inteiro e, quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Era uma casa engraçada, toda feita de bolos, biscoitos e pão de ló. As telhas eram feitas de chocolate e as flores do jardim, de caramelos, balas e docinhos. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz rouca e arrepiante. Gata, jumento, pede alfacinha, quem está comendo a minha casinha? João e Maria tomaram um susto e a velha disse Entrem, entrem, lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês. Mas as aparências enganam. Na verdade, a velha era uma bruxa que adorava devorar crianças. Ela prendeu João numa gaiola e pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar João e comê-lo primeiro. Todos os dias, a bruxa, que não enxergava bem, dizia Mostre o dedinho, menino. Quero saber se está gordinho. Vou assar você com temperos finos. Não sobrará nem um bocadinho. Entretanto, João estendia um pequeno osso de galinha e a bruxa ficava furiosa ao sentir que o menino não engordava. Depois de um mês, ela decidiu que ia assar João de qualquer jeito. Quando a bruxa se abaixou, para ver se o forno já estava preparado, Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. Depois, trancou a porta do forno e correu para libertar João. A bruxa gritava, mas as crianças só pensavam em se salvar. Estavam saindo da casa. Em casa, quando viram um enorme baú, encontraram um tesouro. Encheram dois sacos com moedas de ouro e com pedras preciosas e correram floresta adentro. Em casa, seus pais estavam na cozinha chorando e rezando pelos filhos, que se perderam. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes, e voaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa, com muitos beijos e abraços. Logo depois, os pais encontraram os sacos jogados na porta da cozinha. Abrindo-os, ficaram admirados com toda aquela riqueza. Na manhã seguinte, João e Maria contaram aos pais, em detalhes, tudo o que aconteceu. O miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga e o tesouro. O miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga e o tesouro. Mano. Mano.